Menina Não dá de carona, que também não é mal Pode tomar banho de má, ficar de biquíni deitada na areia Pode fazer tudo isso, mas cuidado nisso que saiu a areia Olha menina, você não bambeia, cuidado nisso que saiu a areia Olha menina, você não bambeia, cuidado com isso que saiu a areia Menina, quando você passa, todo mundo olha, todos querem me ver Tem gente louca de desejo, de ganhar um beijo dado por você Por causa deste teu sorriso, todos lhe adoram, ninguém lhe odeia Você está feliz com isso, mas cuidado nisso que saiu a areia Olha menina, você não bambeia, cuidado com isso que saiu a areia Olha menina, você não bambeia, cuidado com isso que saiu a areia Você pode arranjar um broto e com ele ao cinema, isso aí é legal Pode andar bonitona, andar de carona, que também não é mal Pode tomar banho de má, ficar de biquíni deitada na areia Pode fazer tudo isso, mas cuidado nisso que saiu a areia Olá menina 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 Olá menina